O que é o Leandro Love? O Dedé tenta o lançamento para o Willian, acaba mais ali para o Preto Costa, este é o Preto Costa, ela fica com a bola, joga na direção de Alisson, jogou para trás, e aí o Preto Costa tirou como deu, um passe lá para o lado esquerdo, sai o cruzamento, o corte errado, a Rascaeta teve a chance, mas o Preto Costa conseguiu se recuperar. Agora é, ele estava fazendo uma coisa feia, acabou se recuperando bonito, foi uma bonita trava, o bloqueio na finalização da Rascaeta. A jogada é o Lucas Romero, busca a jogada com o Willian, lateral cobrado lá para a área, Preto Costa tirou, jogada a Rascaeta, manda para frente, busca o Rafael Silva, Preto Costa com ele. Desistente, pesado, corte da zaga ali, o Preto Costa tira, Pablo recebe, antecipação do Preto Costa, boa vida, só que ele tropeçou, mas sobrou para o Tony, cruzamento contrário, Preto Costa. Valeu, valeu, valeu. Boa noite. 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 Guilherme, tá pegando muito.